Olá, olá pessoal! Bom, tivemos bastante dúvidas e questões no último vídeo que fizemos sobre estética genital e o que tem dado bastante o que falar foi com relação à ninfoplastia. Nós fazemos tratamento com IST, ZHPV, nós utilizamos muito laser e algumas pacientes têm referido pequenas alterações estéticas nessa região, seja nos pequenos lábios, nos grandes lábios. Então eu queria falar hoje um pouquinho, Lu, rapidamente aí pro pessoal ter uma noção básica, né? Como é a ninfoplastia, como que funciona, como que você faz e dar uma pincelada nesse assunto. Legal, Ju. Bom, é o seguinte, na maioria das vezes, quando não está relacionado a nenhuma doença, tá? A questão é estética, a gente tem, às vezes, o aumento dos pequenos lábios, que incomoda quando a paciente anda, quando ela veste uma legging, quando ela vai pra academia, quando ela anda de bicicleta, porque faz um volume e nós, meninas, não estamos acostumadas com um volume ali, então, às vezes, incomoda. Tem muita mulher que reclama também na hora da penetração do pequeno lábio ser tão maior que ele acaba entrando pra dentro junto, o que causa, às vezes, aqueles flatos vaginais, né? Que, cara, é muito, às vezes, desconfortável pra pessoa, no sentido de que ela fica envergonhada, ela acha que tem alguma coisa errada, porque entra, às vezes, o coisinho fica e sai e machuca. Vamos falar, o barulho se é tanto, faz assim. E ela fica extremamente desconfortável. Exato. Ela não sabe o que aconteceu ali, né? Não entende, não entende o que que rolou. Todo mundo paralisa ali, vai falar. Então, a gente entende, gente, que isso, mesmo tendo uma questão estética, ela impacta na autoestima da mulher, né? E, muitas vezes, impacta no relacionamento. Eu já tive mulheres que tiveram, que terminaram relacionamentos e, às vezes, o ex-parceiro ofende falando mal da genital da pessoa. E aí, você vai examinar e não tem nada de errado. Mas ela não sabe, porque, veja, do mesmo jeito que tem variedades extensas de pênis, a gente tem variedades extensas de pepecas e, assim, não existe, né? Não existe uma padronização, né? Então, a gente, às vezes, vê que as pessoas ficam muito tocadas psicologicamente por conta disso, né? Então, quando tem essa questão estética e que isso abala a questão emocional do paciente, a gente opera e a gente opera até pacientes jovens. Eu opero até meninas que não tiveram relação sexual ainda. Porque, às vezes, elas têm essas alterações ainda muito novas. A mãe percebe e ela se queixa e aí ela começa a ver que não é igual da mãe. Ou começa no ginecologista e começa a ficar com vergonha. E aí, às vezes, é uma forma. Como é que ela vai iniciar a vida sexual dela se ela tem... Se ela mesmo não se sente confortável no corpo dela? Não vai conseguir, né? Então, eu entendo que isso é uma questão muito mais emocional até do que a estética, né? A estética é a parte fácil de resolver. Quando a pessoa tem uma doença, quando ela tem, por exemplo, o HPV, ele pode ter a verruga, a verruga clínica visível nos pequenos lábios, nos grandes lábios, no pubis. E aí, assim, toda vez que a gente consegue tirar as áreas que têm doença, você tem uma forma maior de controlar. Você que me ensinou isso, inclusive. E aí, às vezes, se a pessoa já tem uma hipertrofia dos pequenos lábios, e essa região é uma região que está muito acometida, você fazer a ninfoplastia como forma de controle da doença é uma forma bastante efetiva. Porque, às vezes, você reduz bastante a área de verruga. Outra coisa, Júlio, que às vezes, pós-gestação, as mulheres, a gente tem muita alteração hormonal, né? E aí, pós-gestação, a gente, às vezes, aumenta, né? Fica inchada a região, ali, quando está no final da gestação, fica inchada. Às vezes, a gente acaba tendo um aumento que não tinha antigamente. E, por conta dos hormônios, a gente tem um escurecimento de mucosas. Isso em tudo, né? Região de mamilo, a região íntima, e até aquela linha, né? A alba que a gente tem, que fica marcado, às vezes, escuro nas mulheres. Tem gente que volta, tem gente que não volta. E tem gente que, de repente, fica com aquela região genital mais escurecida. Então, aumentada e escurecida, que também traz desconforto psicológico, né? Porque a pessoa fica ali achando que pode ter alguma coisa errada com ela. Estragaram o parque de diversão. É isso que fica na cabeça dela. Fica. Não sou mais a mesma. Fica. E aí, é uma cirurgia que é uma cirurgia relativamente simples, porque eu sempre falo para o paciente, não é que é simples porque é fácil. Ela é muito delicada, né? Então, você pode, às vezes, ter que estender um pouquinho ali para o capuz do clítoris. Eu tendo a tentar preservar e não mexer muito no clítoris, principalmente se a pessoa não tem nenhuma questão, né? Hoje, eu acho que se justifica mexer no clítoris quando a pessoa acaba tendo uma hipertrofia, é muito importante, porque isso também impacta, né? Mas é que toda vez que você mexe no clítoris, você tem um risco de perda de sensibilidade. Então, a gente sempre tenta ao máximo deixar o paciente sem risco nenhum, né? Então, você acaba tratando, tirando aquela área que está escurecida, que está aumentada. E se ela estiver com doença, aquela área que estava com doença, então, você consegue um controle melhor daquela situação crítica, né? Do paciente que está passando por isso, por conta, por exemplo, de um HPV. Legal. Lulu, o seguinte, como que funciona o procedimento? Dá para ser feito ambulatorial? Faz com laser? Explica mais ou menos, só para o pessoal ter noção, quando for procurar, você vai embora no mesmo dia, sai de lá resolvido, quanto tempo de pós-operatório, quanto tempo vai deixar o parquinho fechado? Explica mais ou menos aí como que funciona. Bom, o parquinho fica fechado, assim, para a relação sexual com penetração, uns 40 dias, tá? Mas isso não quer dizer que você possa usar sua imaginação. Temos outros membros. Tem, tem várias coisas. Descobri outras coisas com vocês no último podcast. Então, e a cirurgia, para alguns casos, Júlio, eu até cheguei a comentar isso com você, quando o pequeno lábio, ele é muito grande, você consegue, às vezes, até que ele seja visto com uma situação reparadora. Então, dependendo de caso a caso, às vezes a gente consegue uma liberação via convênio, às vezes não, né? Assim como que se tem a questão da doença do HPV, às vezes o paciente consegue pela justificativa da doença, né? Mas, por exemplo, se for completamente estético, a gente pode fazer ambulatorialmente com anestesia local e inalatória, que geralmente a gente usa o óxido nitroso, né? Nós dois. Ou, às vezes, a gente leva para o ambiente hospitalar para fazer com sedação e raque. Tudo vai depender da sensibilidade do paciente. Tem gente que é super tranquilo para fazer anestesia local, depois que você anestesia, você não vai sentir mais nada, mas tem gente que não quer nem ver, não quer ver, estar numa sala de centro cirúrgico, não quer estar acordada no momento, não quer ter lembrança disso, prefiro fazer com sedação no hospital. Você mesmo me ensinou, a gente faz muitos casos com laser, né? Então, o laser de CO2, ele é uma ótima opção para a parte de incisão e cauterização, pelo fato de que você acaba tendo um edema muito menor da região. Então, a gente infiltra menos, a gente faz a incisão com muito menos trauma, então a recuperação do paciente é muito melhor, né? Mas, quando a gente também faz com a técnica habitual, a gente também usa um cautério muito delicado, assim, tão delicado quanto isso que a gente usa para pálpebra, né? E aí, a gente consegue também minimizar, mas o laser de CO2, realmente, ele tem um diferencial muito interessante. Sim. E aí, para a pessoa que, de repente, ela não quer ir para o hospital, ela não quer ser sedada, e ela está tudo bem fazer com uma analgesia inalatória e local, o laser é fantástico, porque a gente consegue fazer isso em nível ambulatorial, né? A recuperação é super tranquila, a gente tem que tomar muito cuidado com a higiene local, porque, às vezes, propicia, né? Se ficar muito úmido, propicia a cândida, então a gente tem que tomar cuidado com essas infecções oportunistas, né? E, realmente, só a questão da relação sexual. Eu, normalmente, deixo um kitzinho, oriento um kitzinho de higiene íntima nesse período de recuperação, mas, Júlio, eu vou te falar, é uma coisa incrível, porque a gente tem pacientes que fazem e depois você não consegue ver a cicatriz residual. Então, se a pessoa tem, se o medo dela é que o parceiro um dia vá saber que ela fez, ele nunca vai saber, gente. Não vai saber. Se você não contar, não vai saber. E é feito com um ponto absorvível, né? Isso, que o absorvível. E a recuperação, apesar de um tempo de 40 dias, é super tranquila. Pode trabalhar, pode levar atividade normal. A gente limita um pouco a atividade física, né? Porque tudo que você faz, tudo que você sua, né? Você vai, aumenta a frequência cardíaca, você vai ter uma vasodilatação e pode inchar um pouquinho mais a região. Mas as atividades diárias, normais, habituais, a gente libera. Maravilha! Acho que é isso, né? É legal você ter falado do laser. A gente teve muita experiência, principalmente em cirurgias de fimose, onde fica aquela cicatriz, o laser vai muito bem. Então, às vezes, até para pequenas correções. No pós-operatório, a gente pode utilizar. Porque isso acontece muito na fimose, né? Porque, às vezes, o homem acaba tendo a ereção, a poluição noturna. Noturna, e acaba sem querer, né? Tendo ali, e aí fica uma cicatrização mais... Isso, um pouquinho mais grosseira. Aí o laser do CO2 vai super bem. A parte boa também, né? Dessa questão do ambulatorial, principalmente quando a gente acaba fazendo em conjunto, é porque você já tem ali também a opção de cauterizar a lesão. Se for associado à doença, você já limpa a área, né? E aí já faz a parte... Dá para a gente fazer. Então, às vezes, o paciente vai aí com lesões de HPV ou outras doenças nessa região que a gente faz o tratamento. Com o comitante, a gente pode fazer essa parte aí de infoplastia e já resolver, né? Eu acho que o mais... Os dois numa parte só. Eu acho que o mais importante é o paciente entender que o bom diagnóstico é o que vai trazer para ele um bom resultado. Exatamente. Porque se você não sabe o que você está tratando, com certeza não vai dar certo. Fica difícil. Colocar sempre os pingos nos risos. Em tudo. Eu acho que isso é o principal. Uma, né? Ele ter confiança no profissional. E outra, o profissional saber o que está fazendo. Senão, né? O profissional ter confiança nele mesmo, né? É, isso é importante. É importante, geralmente, né? É importante. Então, acho que esses dois pontos aí já resolvem 90% dos casos. E depois, como ele vai conduzir, né? Como o paciente ou a paciente vai conduzir aí o pós-operatório e os cuidados locais também são importantes para ter um bom resultado. Mas são cuidados simples. São cuidados de higiene bastante simples, assim. Então, não é uma coisa... Nada de... Só não fazer loucura, né? É, é. Mas a mulher, ela tem um hábito de higiene íntima mais rigoroso que o homem porque a gente tem mais suscetibilidade. Culturalmente. Para a mulher é muito mais comum procura um médico já desde cedo, ginecologista, né? Ó, cuida direitinho para não ter infecção. Então, tem um cuidado maior. É, porque a gente acaba tendo, né? Vai para a praia, fica em lugar úmido. Você já acaba ter propiciando, né? Ter, por exemplo, cândida. Então, a mulher, ela já vai sendo doutrinada desde cedo a ter uma higiene íntima mais cuidadosa, né? E aí, nessa fase de recuperação, a gente fica um pouco mais atento com relação a isso. Principalmente quando ela está na vida normal dela, que ela tem que levar um kitzinho de higiene, né? Que ela não vai poder se lavar na casa dela e tudo mais. Mas é uma coisa bastante simples e fácil de ser feita. Show de bola. Lu, quero agendar com você. Como que eu faço? Melhor, entra no nosso canal, no Instagram, doutora Luísa Zonzini. Doutora Luísa... Doutora ponto Luísa Zonzini. No Instagram. E clínica Civitale. Lá tem tudo, né? Peitinho, barriguinha. Tem. Botoxinho. Sai. Barba, cabelo, bigode. É isso? Barba, cabelo, bigode. Muita saúde e bem-estar. Show de bola. Gente, espero aí ter ajudado. Quem tiver dúvida, pode mandar no nosso canal. Pode entrar em contato com a Lola e pro Instagram dela. Eu acho que é isso aí, né? Isso aí. Valeu. Boa.